Música Aqui em Troia começamos pelas ruínas com dois mil anos de história. Nestes tanques era preparado o famoso garum, o molho de peixe que os romanos tanto apreciavam. Música E chegámos ao melhor, à Praia da Comporta, uma praia maravilhosa, inserida na reserva natural do Estuário do Sá. Música Venha e divirta-se em Troia e na Comporta. Já sabe, escolha Portugal. Música Música